Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você, então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo pra dar aquela moral pro bigode. Parceiro, Vasco e Palmeiras é a próxima partida do Vasco, domingo, 4 horas da tarde, em Brasília. Já temos 45 mil ingressos vendidos pra essa partida, corre, tá? Ah, bigode, eu sou de Brasília, eu sou de Goiás, Distrito Federal em geral, irmão, compra ingressos, hein? Compra ingressos se você quer ir no jogo, porque daqui a pouco acaba e aí esquece, esquece. Você sabe como que é a torcida do Vasco, invade mesmo. Com relação a essa partida em Brasília, foi uma venda de mando de campo da 777, tá? É, irmão, ó, parada antiga, irmão, da época do Lúcio Barbosa, CEO da SAF. Foi ele que vendeu esse jogo pro Metrópolis Esportes, né? Pra esse jogo acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco vendeu por um milhão de reais, apenas um milhão de reais, né, a 777. Naquela situação também de uma gestão horrorosa, gestão financeira horrorosa, toda hora precisando de dinheiro, tampar buraco aqui, tampar buraco lá, e transfer ban, e não pagou o Nacional do Uruguai pelo Pumita, e não pagou o Corinthians pelo Lucas Piton, e não pagou o São Paulo pelo Léo Pelé, e não pagou isso, não pagou aquilo, não pagou. Apareceu a Metrópolis Esportes oferecendo um milhão, a 777 topou, levou o Vasco e Palmeiras, né, pra Brasília. A diretoria do Pedrinho tentou reverter isso, mas a multa era alta, então desistiu. O Vasco vai mesmo, alô Brasília, é, ó. O Vasco vai mesmo jogar em Brasília a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. A equipe descansou na segunda-feira, né, alguns jogadores, claro, fizeram fisioterapia na segunda. Hoje, normal, treinamento, belezinha, todo mundo treinando, menos o centroavante Verrete, tá? O Verrete já foi pro jogo contra o Flamengo, tava num estágio febril, né, ele tá com uma virose, dor de barriga, aquela loucurada, irmão. O cara fica quente, febre, febril, e aí dor de barriga, mais cansado e tal. Mesmo assim, o Verrete jogou contra o Flamengo, tá? E eu lembro pra vocês que não foi só dessa vez que ele fez uma graça dessa, não, tá? Teve aquela vez que ele tava com uma fratura na costela e mesmo assim ele foi pro jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca, tá? O cara é demais, irmão, o cara é muito raçudo, muito raçudo o Verrete. Ele jogou febril contra o Flamengo e aí hoje está sendo poupado, foi, né, poupado do treinamento, tá? Vai prejudicar a preparação dele pra partida contra o Palmeiras, tá? Mas o Vasco, a comissão técnica, tá preferindo dar um descanso pra ele, tá? Pra ele ficar 100% e aí enfrentar o Palmeiras. A comissão técnica não quer perder o Verrete nessa partida contra o Palmeiras. Uma partida importante contra o adversário muito difícil. É mando do Vasco e o Verrete é peça, você sabe, importantíssima nesse time do Vasco. Eu falo muito pra vocês isso aqui. É o Verrete lá na frente fazendo gol e o Léo Jardim atrás pegando tudo. O time já começa, né, a andar já começa de resultados melhores. Mas não só os dois que a gente vai falar, né? Falar também dos volantes que estão muito bem, né? Hugo Moura, titular absoluto ao lado do Matheus Carvalho ou Esforza, né? Durante o tempo o Matheus Carvalho foi o titular, agora o Esforza tá como titular, tá? Teve até essa discussão no domingo, né? O Esforza não foi tão bem contra o Flamengo. Foi bem contra o Atlético Paranaense. Mas contra o Flamengo ele não foi tão bem. A galera falando, pô, podia voltar o Matheus Carvalho, tava bem. Se a gente analisar os dois, inclusive o Garoni, ele gosta muito de comparar números. Ele colocou a comparação dos números e o Matheus Carvalho ganha, né, do Esforza em vários números. Mas são dois bons volantes que o Vasco tem no elenco e que estão ajudando a equipe nessa caminhada, nessa temporada 2024, tá? Outros jogadores que a gente precisa destacar aqui, ó, eleitos, melhores jogadores das quartas da Copa do Brasil. O Verrete, que eu já falei aqui, tá? O Hugo Moura, que eu já falei aqui também. E também o Lucas Piton, lateral esquerdo, que toda hora vai lá na frente e coloca uma assistência, dá uma assistenciazinha, cabeça do Verrete, caixa, gol do Vasco. Tem vacilado um pouco lá atrás, né? Os dois gols do Atlético Paranaense foram falhas do Lucas Piton e contra o Flamengo a bola chegou por aquele lado. O Gerson tava daquele lado, né? E acabou o Flamengo fazendo, abrindo o placar, né? Fazendo o seu gol no lado do Piton. Mas, cara, tem crédito. O Piton tem crédito. Outro jogador que tá arrebentando, além dele, né? O outro lateral também. Pô, cara, desde que o Rafael Paiva assumiu, desde que o Rafael Paiva chegou, né, pra assumir o Vasco, pô, irmão, o Paulo Henrique tá jogando demais, 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 cara. Que isso, irmão? É líder em desarmes no brasileiro. Ah, não, não é só no Vasco, não. É no brasileiro. Esse cara tá marcando muito, irmão. Desarma demais, corre o tempo todo, ajuda também lá na frente. Caramba, tá um monstro. É um monstro, tá? Contra o Flamengo, cara, vou falar aqui, irmão. Um dos melhores jogadores foi o Paulo Henrique. Foi monstro. Jogou demais, jogou demais, demais, demais. Mesmo, tá? Jogou demais, mesmo. Ó, irmão, patrocinador do Vasco, a Betfair, tá querendo trazer um crack pro Vasco em 2025, tá? É, quer fazer um acordo com o Vasco pra contratar um crack em 2025 e ela mesma pagar os salários. Vai ser bom, né, cara? Vai ser bom, né? Um patrocinador chegar junto, assim, pro Vasco trazer um grande reforço, né? O Vasco que tá, irmão, ó, no mercado, batendo em porta, né? Arrumou a Betfair pra patrocinar, arrumou a Viva Sorte, né? Tá batendo em porta aí. Precisa entrar dinheiro para que o Pedrinho consiga continuar pagando as contas em dia. Meu amigo, não vai ser moleza não, irmão, não vai ser moleza não, tá? Porque, repito, já falei pra vocês. Esse mês de setembro era pra ter o aporte da 777. E não vai ter. Não vai ter e pior. O Pedrinho não conseguiu novo investidor pro Vasco, tá? Então, irmão, vai passar um sufoquinho aí no final do ano. Deve acertar as contas vendendo algum jogador, né? O Rayan tá aí na beirinha pra ser vendido, né, cara? Um jogador de multa de 80 milhões de euros. O Vasco já falando aceitar 10 milhões de euros. Foi isso que a imprensa falou, tá? A imprensa tava divulgando esse valor. Que o Vasco toparia começar a negociar por 8 vezes menos. Por 10 milhões de euros. É ruim, né, cara? É ruim porque a gente vai vendo Flamengo quando vende, vende caro. Fluminense quando vende, vende caro. Aí o Vasco, com pires na mão, acaba vendendo as suas joias, né? As suas crias da base. Muito barato, meu amigo. É muito barato. Aí fica difícil. Fica muito caído. Irmão, queria que você comentasse aqui desse jogo, se você concorda com o bigode. Paulo Henrique, ó, Paulo Henrique, Piton, Léo Jardim, Verrete. Cara, vou botar esses aí, irmão. Pra mim, hoje, esses caras tão jogando demais, mano. Demais, tá? Eu queria que você comentasse na sua opinião, cara, na sua opinião. Qual é o melhor jogador do Vasco hoje, desse elenco, irmão? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.